O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de calamidade pública do município de Xancherê e a situação de emergência do município de Ponte Serrada, ambos em Santa Catarina. Na última segunda-feira, tornados atingiram as cidades de Xancherê, Ponte Serrada e Passos Maia. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, o reconhecimento da situação de emergência é necessário para que o governo federal preste assistência ao município para que ele possa ajudar as pessoas atingidas pelos desastres e também para o restabelecimento dos serviços considerados essenciais. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, dois homens morreram, cerca de 120 pessoas foram hospitalizadas, 300 receberam atendimento médico e mais de mil estão desabrigadas. Ao todo, 10 mil pessoas foram afetadas pelos tornados. O governo federal já mobilizou 200 militares do Exército Brasileiro para desobstruir rodovias e vias. As tropas também estão distribuindo kits de limpeza e de higiene, além de dormitórios às famílias atingidas. As portarias que reconhecem a situação de calamidade pública e de emergência foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida.